Nós dois Você está tão linda, estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar abençoado Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou Você está tão linda, estou emocionado Chegou o nosso dia, nós estamos casados Te amo, te amo E hoje eu quero te dizer Tudo que eu sinto, canto pra você Te amo, te amo E não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim É um presente de Deus Te amo, te amo Mais do que eu posso te dizer Te amo É um presente de Deus